salve salve galera rádio game trazendo mais um vídeo pra vocês esse vídeo vai ser um pouco diferente porque nesse num vídeo só eu vou estar trazendo apresentando aí três modes ok primeiramente essa scanner 113 e mais a granelera mano foi um mod que foi liberado aí pelo fabio luca fabio luca ele fez uma postagem no facebook há uns dias atrás aí pedindo a galera para poder ir lá curtir a foto né mano do filho dele que estava participando de um campeonato me parece né é nós fomos lá curtimos também deu aquela força lá ele cedeu o caminhão e o reboque para alguns canais do youtube gravar a fim de fazer a liberação do mod né é o menino dele ficou lá em segundo lugar mas mesmo assim ele honrou a palavra dele lá soltou o molde para a galera a scania tá aí o reboque tá aí bem top agradecer o fabio luca aí que deus abençoe ele a família dele o menino dele lá que consiga realizar os sonhos dele lá né parece que o menino é gosta muito do futebol que deus abençoe lá que dê tudo certo para ele o outro mod que a gente vai estar mostrando é esse dafi aqui ó é que foi liberado lá no canal do victor né é a v2 do dafi no estilo brasileiro e do victor tá ok então download do dafi vai estar vai estar liberado lá no canal do victor é e o download da scania que essa aqui vai lá para o canal do cacarecos como eu disse ele passou o mod para alguns canais gravar é a fim de liberar o download eu baixei lá no canal do cacarecos então vou mandar o download para lá tá ok e o dafi vai lá para o canal do do victor é esse reboque que tá engatado no dafi é do pé que refrigerado random da rc shop eu vou estar deixando o link de compra na descrição a skin da marvel que tá no caminhão já vem nele no vídeo eu mostro que ele vem com alguns skins tá ok e a scania tá aí mano bem top também a gente mostra os opcionais dela aí no vídeo espero que vocês curtam no finalzinho do vídeo aí também vai ter os dois caminhões aí rodando dentro do game precisa ver como é que ficou então muito obrigado o reis e gamer valeu fiquem todos com deus e eu fui o reis e eu fui Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON